Música F3, para poder visualizar o wire, que assim eu consigo editar melhor essa parte aqui do olho, tá? Então vejam aí que eu vou puxando os pontinhos de vertex para fora, outros pontinhos para dentro, até formar aqui essa base do olho. Então já ficou bem bacana aqui já. Para finalizar, eu vou reforçar essa borda aqui do olho, vou selecionar toda a borda, a borda da Edge, selecionei a borda, vou pressionar o botão Shift, pressionar com a escala, vamos reduzir aqui a escala, agora eu vou puxar um pouquinho para fora, vamos puxar aqui para fora em relação ao olho, vejam que ela vai quase que cobrir o olho aqui do personagem, fazendo aquele efeito de pálpebra, mais uma vez, reduzimos a escala e puxamos para dentro de novo. Então aqui vocês vão notar que vai fazer o efeito do olho, tá? Vou reduzir também essa esfera, está um pouco grande, vou deixar nesse formato aqui. E agora vamos aplicar a simetria ao nosso polvo. Então primeiro vamos clicar aqui no botão Symmetry do painel Modify List, vamos em Symmetry, Symmetry vou dar um flip, no meu caso o eixo X atende, pode ser o eixo Y ou o eixo Z, tá? E o eixo Z vocês vão ver que vai acontecer diferente, o Y ou o X, deixo o X, apliquei o flip, e uma vez feito isso vou aplicar o Edit Poly. Agora falta clonar o olho aqui do personagem, então vou selecionar aqui essa esfera, vamos lá no nosso painel superior, vamos clicar sobre o botão Mirror, Criamos uma cópia, uma cópia espelhada na direção X, clicamos em OK e vejam que o nosso personagem, o polvo, está pronto. Como vocês podem ver aí já está bem bacana. Vamos adicionar agora o Turbo Smooth, e vocês vão notar que ele está deformando um pouco aqui essa parte dos tentáculos. Então para a gente poder voltar esse tentáculos aqui e forçar um pouquinho mais, eu vou fazer o seguinte, vamos lá no Edit Poly, vou selecionar aqui todas essas partes aqui do tentáculo, vou selecionar aqui em volta, até pela vista top vai ficar mais fácil, para vocês verem. Vou executar aqui um Ground, vamos tirar a seleção do centro, e depois vamos tirar a seleção das bordas. Isso para a gente poder excluir aquela parte lá do finalzinho, tá? Então vamos excluir essa Edge aqui, que está ocorrendo aqui no nosso tentáculo. Então já selecionamos todas essas Edge da ponta do tentáculo, vamos dar um Control Remove, para poder remover essa ponta. Vou conferir aqui se o meu modelo tem algum polígono em triângulo, com três lados. Vamos ver aqui, através da ferramenta Selection, do nosso painel Graphic Modeling. Vou colocar aqui maior que 4, não tem nenhum. Menor que 4, não tem nenhum. Igual a 4, são todos. Perfeito. Excelente. Então o nosso polvo já está pronto. E agora é só adicionar as conexões aqui, a parte dos tentáculos. Se vocês quiserem fazer alguma variação, vocês podem fazer aqui um Connect, e variar o tamanho do tentáculo. Só que no meu caso, eu já vou adicionar todos os Connects. Eu vou colocar aqui todos os Connects nos tentáculos. Antes de adicionar esses Connects, vou até cancelar aqui para a gente, vamos cancelar essa conexão, eu vou fazer um mapeamento desses tentáculos, tá? É bem importante aqui, no nosso caso, nós vamos mapear esse tentáculo. Antes de mapear, para poder ficar fácil fazer um mapeamento desse tentáculo, eu vou separar a cabeça do personagem, vou dar aqui um Detet. Então, separei a cabeça do personagem, vocês vão ver aí que a cabeça ainda continua aqui. Mas eu posso vir aqui e deletar ela, os polígonos. Vou converter esse objeto como Edit Poly, deixar ele já fixado aqui como Edit Poly. Agora vamos fazer o seguinte, selecionamos o tentáculo frontal, o tentáculo da frente. Veja que eu selecionei aqui até na parte de baixo dele, tá? Por completo. E agora eu vou mapear somente essa área aqui do nosso personagem. Vou mapear essa área e vou criar uma cópia em seguida, uma cópia criando o efeito 360 graus e juntamos a cabeça novamente. Então, primeiro vamos dar aqui um Ctrl-I, deletamos, vamos abrir esse objeto aqui através de um mapeamento. Então, vamos lá em Modify List e Unwarp UVW. Unwarp UVW, vamos clicar em Open UV Editor. Selecionamos todo o tentáculo e vamos dar um planar no eixo Z, que é a direção que vem aqui de cima, tá? Então, vamos selecionar aqui o Make Planar no eixo Z e clicamos em Quick Planar Mapping. Veja que o tentáculo agora está selecionado por cima. Vou selecionar agora somente a metade dele, na vista Left. Então, vamos lá no nosso mapeamento mais uma vez. Vou desmarcar a opção Ignore Backfacing. Seleciono a parte de baixo do tentáculo, que é onde virão as ventosas, e vou dar um novo planar. Então, veja que com o novo planar, eu separei a parte de cima, a parte de baixo. Na parte de cima, vou até colocar aqui um material para vocês entenderem melhor, nós vamos fazer um relaxamento do mapeamento. Vou adicionar um material qualquer. Vamos vir aqui em Diffuse e adicionamos um checker. Colocar o Tiling em 5. Veja que o nosso material já está pré-mapeado. Só que agora nós vamos entrar no mapeamento e vamos relaxar esse mapeamento. Vamos fazer um relaxamento da malha. Para isso, eu seleciono o tentáculo na parte de cima. Viram aí que eu selecionei somente a parte de cima. Vamos aqui na ferramenta Tools, Relax, e deixamos aqui as opções padrões, no meu caso aqui o Max 2017. Vamos dar um Start Relax. Clicamos em Stop e vejo que o mapeamento ocorreu perfeitamente. O mesmo eu faço na parte de baixo. Damos um Start Relax. O mapeamento também ocorreu perfeitamente. Temos os dois mapeamentos. Vou aumentar aqui o Tiling agora para 20 e 20. Vocês vão ver que vai ficar bem perfeitinho aqui o mapeamento dessa parte do tentáculo. Agora eu vou entrar nele mais uma vez. Antes de entrar nele, eu vou mapear a cabeça aqui também para ficar mais fácil. Vamos aplicar aqui o mapeamento. Vamos lá em Unwarp VW, Open New V Editor. Selecionamos aqui a parte de cima da cabeça através da vista Left. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Não muda nada. Vou selecionar somente a parte de cima. Vamos fazer aqui uma seleção bem lenta. Veja aí que eu selecionei toda a parte de cima da cabeça do personagem. Vamos dar um Planar no eixo Z. Vamos lá no eixo Z. E damos um Planar Mapping. Mesmo procedimento na parte de baixo. Ctrl I, Planar Mapping. E galera, se está muito rápido para vocês aí, vocês podem comentar. Porque nos comentários eu posso tirar as dúvidas de vocês. Às vezes pode parecer difícil, mas é bem simples. Uma vez que você se acostuma com essa parte de mapeamento, de modelagem, você vai perceber que fica mais fácil. Aqui eu só estou repetindo aquilo que eu fiz lá na parte do tentáculo. Então, fiz aqui o mapeamento. Vamos adicionar agora o mesmo material. E veja que o nosso polvo foi perfeitamente mapeado. Essa parte aqui de baixo, do pescoço dele, vamos dizer assim, ela não está perfeitamente da forma que eu gostaria. Então, aqui neste caso, eu vou aplicar um Pelt Mapping. Um Pelt Mapping, damos Start Pelt, e um Relax. Agora sim, veja que o mapeamento ficou excelente aqui embaixo. Uma vez feito isso, já temos o nosso modelo perfeitamente mapeado. Vamos voltar lá no tentáculo e temos que criar agora aquelas ventosas. Para a gente poder criar as ventosas, vamos lá no Photoshop. Você pode usar qualquer programa de edição de imagem. Vou dar um Ctrl N, vou criar um documento de 500 por 2048, e 300 dpi de resolução. Neste documento, vou criar um fundo preto. Vamos vir aqui no nosso Shape Ellipse. Eu vou criar aqui, pressionando o botão Shift, para criar um ellipse perfeito. Para vocês verem, eu vou ocultar o fundo. Nesta ellipse, vou dar dois cliques nela, aqui no nosso Layer, e vou adicionar um Stroke. O Stroke é essa borda que vocês estão vendo aí, essa borda verde. Neste Stroke, vou marcar aqui a opção Color, como Gradiente. O Gradiente, vamos marcar o estilo como Shape Brush, que é do início ao fim, aqui no caso, o Gradiente do centro, as extremidades. E aqui eu vou colocar o início preto, o final vou deixar na cor escura também, o mesmo preto. E na parte central, eu vou colocar aqui dois brancos. Vamos colocar aqui um slot branco, um outro slot. Eu vou fechar um pouquinho essa coloração. Vou fazer esse efeito aqui, que vocês estão vendo. Uma vez feito isso, vou clicar em OK, para confirmar, e vou vir aqui na minha ferramenta do Photoshop, a ferramenta Fill, e vou ocultar essa parte central aqui do nosso ellipse. Vou vir aqui em Fill, vou colocar em zero, e vejam que foi feita aí perfeitamente, essa pequena borda. Vamos voltar lá em Stroke, vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, através do Size. Veja que o Stroke, ele dá essa noção para a gente. Vou converter esse objeto aqui, como Convert to Smart Objects, para ele ficar um objeto fixo, mesmo que eu altere o tamanho dele, o Stroke vai manter a proporção. E agora é só criar as cópias. Então, vou pegar aqui, por exemplo, esse objeto, vou pressionar o botão Alt, vou criar a segunda cópia. Criei a segunda cópia, Ctrl T, trabalho aqui a escala dela. Vocês podem trabalhar uma escala um pouco aí, variada, só para dar aquela sensação de variação. Então, aqui, por exemplo, vou variar um pouquinho o tamanho, vou variar novamente, fazer um menor, e uma vez feito isso, vocês podem criar a cópia desses mesmos círculos. Então, aqui, por exemplo, vou variar um pouquinho o tamanho também. Outro detalhe importante, é que vocês podem fazer a variação também na vertical e horizontal, como eu fiz aqui nessa última que eu criei. Vamos reduzir o tamanho delas agora. Então, vou dar um Ctrl T, vou deixar ela aqui do lado, mais ou menos aqui. Vou aumentar essa área também, vai dar mais ou menos uns 800. Vou deixar o fundo preto. Perfeito. E vou continuar copiando aqui essas elipses. Então, vamos pressionar o botão Alt, vou copiar aqui mais uma vez. Veja o que eu vou posicionar aqui. Vou criar até uma cópia. Dessa elipse também. Aumentar um pouquinho o tamanho dela. Dar um zoom. Isso aqui nós vamos utilizar para gerar um efeito. Pode ser Bump ou Displacement. Mas ele vai criar aquelas... aquelas ventosas do nosso personagem que nós estamos modelando, tá? Então, vamos, mais uma vez aqui, criar uma nova cópia. Excluir essa última aqui. Criamos aqui uma nova cópia. Veja que a cópia vai até passar um pouquinho aqui a seleção. Não tem problema, tá? Podemos manter dessa forma. Esperar o Photoshop calcular aqui agora. E por fim, vou só escalonar essa daqui, essa elipse que está aqui, que ela está um pouquinho grande. Vou reduzir um pouquinho o tamanho dela. Excelente. Uma vez feito isso, vamos salvar essa imagem. Um detalhe, antes de salvar aqui, vou ir lá nas elipses do topo e vou começar a remover aqui algumas para não ficar essa parte falhada aqui no final. Agora sim. Ficou bacana. Só posicionar essas últimas aqui. Está um pouquinho fora. Perfeito. Agora vamos salvar essa imagem. Vou salvar lá dentro da minha pasta de referências. Aliás, vou criar uma nova pasta chamada textura. Vamos colocar aqui ventosas. Salvei como Photoshop. Vou salvar como JPEG também. Que assim você pode editar aí se você quiser. Vou deixar esses arquivos disponíveis lá no nosso site. Agora vou pegar essa parte de baixo através do mapeamento e vou carregar o mesmo material. Então vamos carregar primeiramente o material aqui das ventosas. Vou carregar aqui diretamente no 3ds Max através de um slot. Esse slot eu vou arrastar para a parte aqui do tentáculo do nosso modelo. Vamos abrir o mapeamento dele através do Unwarp UVW ou Open UV Editor. Vamos carregar aqui o material das ventosas. E agora é só trabalhar aqui a proporção. Então vou trabalhar aqui o tamanho da parte das ventosas. Eu vou fazer o seguinte. Vamos posicioná-las aqui acima das ventosas. Vejam que elas aparecem aqui na nossa cena. Vou apertar o F2. E eu tenho que aumentar bem o tamanho dela. Então vamos aumentar bem aqui a parte das ventosas. Vou reposicionar também através da escala. A escala é importante nesse ponto. E vejam aí que as ventosas elas aparecem aqui abaixo do nosso modelo. Para poder facilitar um pouquinho também eu vou fazer o alinhamento dessas edges. Então vou clicar aqui duas vezes nessas edges. Um clique duplo. E vou fazer o alinhamento aqui na vertical. Então clicamos aqui em Align. E vejam que ele vai alinhar aqui na vertical. O mesmo procedimento nas outras edges. Então vamos fazer aqui o alinhamento. O alinhamento geral aqui não vai funcionar muito bem. Vamos fazer o alinhamento manual mesmo. Vamos fazer um breve alinhamento aqui só para posicionar melhor o nosso mapeamento. Então um duplo clique aqui no final. E vejam o que acontece aqui. Mapeamento para a gente perfeito. Aqui nessa parte das ventosas vocês vão ver que ela aparece perfeitamente aqui para a gente. Vou trabalhar um pouquinho mais essa questão da escala. deixar as ventosas bem próximas aqui à borda do modelo. E depois eu vou verificar diretamente o nosso modelo, o personagem para poder ajustar. Por exemplo aqui vocês vão ver que as ventosas elas geram uma espécie de um erro. Então vou deixar elas aqui bem próximas. Mais ou menos aqui. Acredito que aqui esteja bom. Lá no meu documento, na minha imagem eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. para poder ocultar aquela parte lá da ventosa menor. Vamos colocar aqui um fundo totalmente preto. E aqui eu vou colocar ventosas menores. Vamos fazer aqui um uma ventosa bem pequena. Vou criar aqui algumas cópias dela. Vamos parar mais ou menos por aqui. Vou salvar esse arquivo agora substituindo o anterior. Vamos lá em jpeg, por exemplo. Salvamos a inventosa. Abrimos o max novamente. Veja que já vai mudar aqui o formato para a gente. Vamos carregar a imagem mais uma vez. Então vou converter esse objeto como edit poly. Adicionar o mapeamento novamente nele. Abrimos o mapeamento, o editor. Para poder atualizar aqui as nossas imagens. E vejo que agora a ventosa foi atualizada. Então só carregar aqui mais ou menos na posição. Acredito que essa posição aqui esteja boa. Vamos movimentar os pontinhos de vertex. Aqui um pouquinho para fora. Para não ficar nenhuma ventosa de fora aqui no caso. E aqui nós podemos já finalizar essa parte do tentáculo. Esse tentáculo aqui ao lado. Eu vou deixar ele bem reduzido. Isso aqui nós podemos utilizar para poder fazer o mapeamento posteriormente. Vou deixar ele bem reduzido aqui. Sem encostar na parte da ventosa. Nenhuma parte aqui. Depois eu posso até inclusive aumentar essa área de mapeamento aqui. Mas inicialmente aqui está bacana. Então já temos aqui a ventosa do nosso personagem. Posso converter como edit poly. Vamos ver como que esse efeito ficaria por exemplo com o nosso displacement. Então vou carregar aqui nosso material displacement. Vou inclusive pegar aqui esse mesmo material. Vamos lá no maps. Eu vou arrastar esse material para displacement. Vamos colocar aqui como cópia. Desmarcar o diffuse. Displacement eu vou deixar em 10. Vou fazer um render aqui com scanline mesmo. Só para a gente ver como que está ficando aqui o efeito. Deixar bem próximo. Veja que o efeito aqui ele não está aparecendo. Vou colocar aqui no valor maior. Então vou ativar aqui o meu renderizador mental array. Vamos lá em scanline render. Vamos colocar como mental array. Porque no scanline eu teria que ativar o displacement. Aqui fica mais rápido. Então aqui não precisa de ativar. Veja que o displacement está muito alto. O valor dele. Vamos colocar aqui em 5 por exemplo. Fazemos mais um render. E veja que as ventosas elas começam a aparecer. Isso aqui o displacement nós podemos configurar em cada renderizador. No caso do mental array. Na aba render nós temos aqui uma aba que trata do displacement. Posso deixar ele com uma resolução bem maior. Vamos procurar aqui displacement. Global settings. Temos aqui o displacement. Aqui temos o valor máximo dele. Max level. Add length. Posso colocar em 1 pixel. Que é o valor real. Fazemos mais um render. E veja que agora o displacement já melhorou. E aqui nós vamos presetando aqui até deixar ele 100%. Para finalizar aqui o nosso modelo. Como eu falei para vocês. Nós vamos aplicar o nosso array. Vamos dar aqui um preview. Ok. Uma vez feito isso. Vamos juntar os nossos modelos. Através do itatch. Juntamos todos eles. Selecionamos os pontinhos de vertex aqui por completo. E clicamos sobre a ferramenta weld. Colocar um valor mínimo. 0,01. Clicamos em ok. E finalizando aqui. Clicamos sobre a cabeça do nosso personagem. Ele está falando se deseja juntar os materiais. Vamos colocar como não modificar nada. E temos aqui o nosso polvo. Perfeitamente criado. Para a gente poder fechar aqui a modelagem. Selecionamos as edges. Como eu citei lá no último. No último comentário sobre a modelagem. Vamos fazer aqui um connect. Vamos aumentar aqui a conexão. Vou colocar aqui. 10 connect. Clicamos em ok. E o nosso polvo está perfeitamente modelado. Como vocês podem ver aí. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Uma videoaula que envolve bastante essa parte de modelagem aí. Vocês entenderam bem como que funciona. Essa parte do polvo aqui eu acabei que eu juntei. Mas não uni os pontinhos de vertex. Então está dando essa quebra aqui. Eu vou unir aqui só para a gente poder completar esse assunto. Para não ficar vago. Vamos dar aqui um welds. Turbo smooth. Agora sim. Vocês vão ver que não acontece mais aquele recorte. Você que nos acompanhou até esse momento. Eu quero fazer uma proposta para você. Nós temos a modelagem do polvo. E você pode utilizar a texturização aí. Que nós já iniciamos através dos tentáculos. E pode completar ela. Agora eu quero fazer uma proposta para você. Para a gente poder fazer a parte de rigging. Só que eu vou cobrar. Essa parte de rigging será cobrada. Mas não vou cobrar nenhum valor financeiro por isso. A única coisa que eu vou pedir você para fazer. É entrar lá no nosso Facebook. Curtir a nossa postagem. Compartilhar. Eu vou deixar da mesma forma que eu fiz no personagem Mutano. Eu vou deixar lá uma quantidade X de curtidas. De compartilhamento. Se nós alcançarmos essa quantidade de curtidas. Ou compartilhamento. Que alcançar primeiro. Nós vamos publicar a continuação. Que é a parte de rigging. E eu vou falar para vocês. O rigging desse personagem é fantástico. Vocês vão adorar. Essa parte da mecânica. Dos tentáculos movendo. Enrolando nas coisas. Pegando. Nadando. Enfim. Toda essa parte dinâmica. Vocês vão gostar muito. Da parte desse rigging. Então no mais. Eu deixo um enorme abraço a todos. E aguardo vocês na próxima videoaula. Aqui do site GFX Total. E aí